Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre os aspectos jurídicos do marketing multinível, o chamado Marketing de Rede. E quando eu estudei o marketing multinível, eu estudei o livro O Século XXI e estou lendo aqui este livro GoPro de Eric Worc, que fala sobre o marketing multinível. E a proposta do marketing multinível, qual é a proposta deste marketing multinível? Nesses livros, o que eu pude observar, estudando o marketing em rede, é que é um sistema justo, democrático e socialmente responsável por geração de riqueza, pela geração de riqueza que atrai. Na verdade, a única maneira de você se enriquecer no marketing de rede é ajudando outras pessoas a se tornarem ricos neste processo. É o que ensina os livros de marketing multinível, de marketing de rede. Nessa abordagem, nessa perspectiva que eu quero abordar neste vídeo, eu quero aqui diferenciar o que é marketing multinível, que é um sistema legal, por isso eu estou aqui para explicar os aspectos jurídicos, e o que é um sistema de pirâmide, que é contrário ao ordenamento jurídico, que é inclusive crime, o crime ali de pichardismo, um crime contra a economia popular. Então, nós vamos diferenciar. Em nosso ordenamento jurídico, não existe aí uma legislação específica que trate das vendas diretas ou do marketing multinível. O que a gente pode destacar é a existência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei 8.078,90, e o artigo 170 da própria Constituição Federal, que é a nossa Lei Magna, que diz que a ordem econômica é fundada nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. A legislação penal, o Código Penal, ele traz regras que buscam penalizar fraudes ou vantagens ilícitas. Há exemplos das pirâmides financeiras, mas as pirâmides financeiras, elas estão definidas lá na Lei de Crimes contra a Economia Popular. Logo, não existe qualquer proibição acerca da implementação e utilização do sistema de vendas diretas no Brasil e dos conhecidos marketing multinível. A venda direta, ela se dá de que maneira? Ela se dá por meio de oferta de bens ou serviços ao consumidor. E fora de um estabelecimento comercial. Há exemplos daquelas vendas porta a porta ou por catálogo. E as empresas de venda direta, elas fornecem os seus produtos ao mercado consumidor por meio de consultores independentes, que através de uma flexibilidade de horários, eles vão construir aí uma renda complementar. E muitas vezes eles desenvolvem essa atividade sem dedicação integral. Aliás, o marketing multinível, ele veio aquecer o mercado e veio surgir no momento em que o país, ele atravessa uma crise. Então, ajuda as pessoas que no momento estão desempregadas ou que estão empregadas e querem complementar aí a sua renda. Um fator importante que também deve ser considerado ao se tratar das formas de compensação financeira, definindo ali quem irá fazer a venda dos produtos e as estruturas a serem aplicadas com algumas variações, são, primeiro, na estrutura mononível. O que é a estrutura mononível? O revendedor, ele é remoderado apenas e tão somente por aquilo que ele vende. Já na estrutura do marketing multinível ou do marketing de rede, o revendedor, ele é compensado não apenas pelo que ele vende, não apenas só pelo que ele vende, mas também em razão do número de novos revendedores que ele vai atrair para a estrutura de vendas diretas. Assim, além do lucro daquilo que ele vende diretamente, ele recebe ali uma participação das vendas dos revendedores por ele recrutados ou atraídos, que estarão em outro nível, podendo alcançar também uma parte do que estes, por sua vez, receberem ali das vendas de outras pessoas por ele indicados, em outros níveis. Por isso que chama marketing multinível, em vários níveis. Veja que nessa estrutura podem existir diversos níveis de revendedores e daí este nome, como eu disse. O marketing multinível legítimo é um sistema pautado na meritocracia de seus participantes. Se aqueles participantes trabalharam, realizaram e produziram, venderam e trouxeram mais revendedores, eles são aí remunerados, eles são aí beneficiados pela empresa que eles estão exercendo esse marketing. Muito diferente dos esquemas de pirâmides. Estes, sim, são ilegais, já que os lucros prometidos aos participantes são pagos exclusivamente com os aportes financeiros dos novos aderentes para as pessoas que entrarem no negócio. Ele só vai receber algum dinheiro se pessoas novas entrarem no negócio. Isso é um sistema ilegal, é pirâmide. Para atestar, então, a idoneidade de uma empresa de vendas diretas, com remuneração multimível, é importante o consumidor, o futuro empreendedor, pesquisar o histórico desta empresa e o seu tempo de fundação. o portfólio de seus produtos, os meios de produção, a qualidade, a recorrência no uso e se ele é associado à ABVD. A ABVD é a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas que tem por objetivo colaborar com o poder público em tudo que se relacionar ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades desse setor. E temos outra associação, que é a ADF, que é a Associação Brasileira de Franchise, quando o sistema de franquias é empregado no negócio para distribuição de produtos entre outras coisas. Está certo? Dessa forma, é importante destacar uma diferença importante entre o marketing multinível, que é estruturado para vender produtos reais, realmente utilizados por consumidores, onde a compensação dos distribuidores ou revendedores decorre, principalmente, da efetiva circulação de produtos e não do recrutamento puro e simples de novos membros das pirâmides financeiras, que são esquemas ilegais, já que nesses não há venda ou consumo de produtos reais que permitam sustentar de maneira legítima toda a estruturação do negócio, inclusive os ganhos dos participantes. O marketing multinível idôneo, ele é um modelo de trabalho como qualquer outro. E ainda que possa haver no início algum tipo de investimento como forma de adesão, através, por exemplo, da compra de um kit de produtos com a sua revenda, há uma contrapartida real ao se comparar os custos dos produtos, sendo que sua legitimidade se caracteriza por meio do esforço real de seus consultores ao promoverem produtos com demanda real no mercado. Já os esquemas ilegais poderão ofender o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quando violarem o direito à informação, estantuei lá no artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, caracterizarem a existência de publicidade enganosa, muitas vezes tem a publicidade enganosa, abusiva, de acordo com o artigo 37 do mesmo diploma legal, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, ou cláusulas abusivas, a depender das características, configuram crime contra a economia popular. Então, eu creio que deu aqui para, com esses aspectos jurídicos do marketing multinível, diferenciamos o que é sistema ilegal, o que é pirâmide financeira e o que é o sistema idôneo, que é o marketing de rede, o marketing multinível. principalmente, eu que já atuei no órgão de defesa do consumidor, no PROCON, por seis anos, na defesa do consumidor, a gente entende o que é um tipo de mercado e o que é um golpe, o que é uma pirâmide financeira, o que é crime contra a economia popular, que deve ser extirpado do mercado, deve ser condenado pelo mercado. Agora, o marketing multinível, ele veio para ficar, é o negócio realmente do século 21. Tá certo? E aqui, temos um livro do Eric Orr, Os Sete Passos para Ser um Profissional do Marketing de Rede. Aqui, nós vemos a legalidade do negócio, porque há produtos envolvidos, há uma circulação de produtos onde as pessoas indicam produtos, revendem produtos, representam uma empresa. E é bom, então, como eu disse, que você que queira entrar no marketing multinível, quer ser um empreendedor, que você pesquise o marketing de rede, pesquise a empresa que oferece esse tipo de distribuição de produtos, essa distribuição de renda aos participantes que compartilham produtos, compartilham serviços, compartilham um mundo novo. Porque o marketing multinível tem transformado vidas. o meu nome é João Marcos Costa Monteiro, eu estou aqui no meu canal e no meu blog Articulando a Legalidade. Acesse o meu canal no YouTube, curta lá, compartilhe os meus vídeos e continue, é lógico, acessando a minha página. Então, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.